Gustavo Lima vende todos os ingressos do Boteco BH. Mas fãs criticam o evento, gente. Vem entender, gira a vinheta. Será que é a questão certa? Vamos explicar pra vocês. Aô, trem bonito. Bom, eu sou o Guilherme. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. É vídeo do Gustavo Lima, então o que você tem que fazer? Dá like. Rapaz, deixa o dedo no like. Vamos fazer a meta aqui pra vocês. 3.333 likes. Eu acho que vocês conseguem. No meio do quebrado, sempre dá certo nesse canal, gente. Então deixa o dedo no like, porque eu sei que vocês gostam do vídeo do bebê, do embaixador. Inclusive, forte abraço, forte beijo. Ai, está no meu ouvido. Olha esse beijo aí. Pô, Gustavo. É mais apaixonado pelo Gustavo do que por mim, né? Não, lógico. Gustavo, inclusive, repostou um post nosso aí que a gente falou sobre o Boteco BH. Achei muito massa, ó. Coraçãozinho pra você, GL. Se inscreva no nosso canal e também siga a gente nas redes sociais que tem todas as novidades de Gustavo Lima, de sertanejo, de polêmica, está tudo lá. Já vamos direto ao assunto. O que aconteceu? Gustavo Lima, ele tem um boteco, né? Que ele leva para as principais capitais, ou se não nas... em todas as grandes capitais aí do Brasil. Até porque não tem grande e pequena capital, né? Capital é capital. É, teve o Boteco Brasília. Teve o de Santa Catarina. Teve o São Paulo que a gente foi. De São Paulo. Teve lá no Nordeste. E aí, o que aconteceu, turma? O Gustavo, ele confirmou o Boteco BH. Pra quem não sabe, o Gustavo é de Minas Gerais, não é verdade? Sim, ele é mineiro. E em Minas Gerais, consome muito sertanejo. Muito. E Gustavo Lima, com certeza, é o top 1 ali de muitas pessoas. Ele que confirmou esse evento pro dia 23 de abril. Quando ele confirmou o evento e abriu os ingressos, os primeiros lotes, ainda não tinha, né? A confirmação das atrações. Então, as pessoas compraram ali os ingressos. Às vezes, ingressos super caros, né, gente? Porque tem alguns ingressos, que é o Espaço Embaixador, né? Que é bem chique, que tem o Open Food, Open Bar. Que eu prefiro. Você vai passar muito bem o minerama. Você fica ali perto, tem uma visão privilegiada do palco. E as pessoas, elas compram ali o mais rápido que podem quem tem, né? O dinheiro, ou quem tem limite no cartão de crédito. Pra garantir o seu ingresso, não importa quem sejam as atrações. Porque o Gustavo Lima é o principal. Por conta do Boteco, ele não tem feito muitos shows, assim, só ele nas capitais. São em algumas cidades, assim, próximas. E as pessoas não estão tendo mais tanta oportunidade de ir no show dele sozinho. Investem mais no Boteco, né? Exatamente. E no Mineirão. Mineirão, acho que na arquibancada... Nossa, você está totalmente enganado. Mas é mais de 70 mil pessoas só na arquibancada. E quando é Boteco, é arquibancada e a galera ali do meio. Então, provavelmente, vai atingir uns 100 mil, umas 100 mil pessoas. Até porque já vendeu todos os ingressos. Mas aí que está o ponto, turma. Boteco, Mil Maravilhas, Gustavo Lima, mais de 4 horas, tudo certo, coisa linda. Só que o que aconteceu? As pessoas que compraram antes, sem saber as outras atrações, estão criticando o Boteco. E o Gustavo, é porque não sei se é o Gustavo que escolhe. Mas estão criticando o evento por conta das pessoas que irão realizar shows antes ali do Gustavo, né? As outras atrações, sem ser o Gustavo Lima. As atrações são as seguintes. Zully Denner. Jota Quest. Dub Dogs. Para quem não sabe, Dub Dogs é um DJ. Uma dupla de DJs, né? Eletrônica, exatamente. E os Menotti, rapaz. César Menotti e Fabiano, que eles são lá de Minas Gerais também, que fazem muito sucesso lá. E para quem não sabe, Jota Quest é de Belo Horizonte. Não sei se é exatamente da cidade de Belo Horizonte, da capital de Belo Horizonte, mas eles são de Minas Gerais. Tenho certeza dessa informação. Nasceu em Belo Horizonte, você está muito bom, né? Não é certeza? E aí, turma, muita gente acabou criticando o evento por conta das atrações e eu entendo o motivo de revolta das pessoas que compraram antes sem saber as atrações. As pessoas que compraram depois sabendo das atrações, pô, mas não tem por que criticar. É, foi você que quis, ninguém te obrigou. Vamos ler os comentários? Vamos. Eles encheram de comentários ali na publicação de confirmação das outras atrações. Colocaram assim, olha. Além de apagar os comentários, a gente pagou caro, queremos algo à altura. É brincadeira isso? Temos cara de palhaço? Só pode. Outra pessoa colocou, tô chocada com tanta decepção. Ingressos de milhões pra valer centavos. Decepção. Boteco de centavos. Eita, gente. Quem fala que é negócio de milhões, não é negócio de centavos. Negócio de milhões. Já vê que não gosta de certar o vídeo. Ah, fala sério que paguei aquilo tudo pra ver Jota Quest. Que fase, hein? Eu não paguei esse preço pra ver esses cantores, não. Não é possível, cara. Não acredito que não vai ter Denis, Gustavo Mioto. O pessoal que contrata ali, né? Você compra o ingresso, você contrata a sua participação ali no evento. Você sabia que é um contrato quando você compra o ingresso? É, isso aí tem até um termo pra você ler. Você não lê, mas tem um termo ali pra você concordar. Enfim, quem ali, lá comprando, tá construindo o Boteco, né? É por conta da credibilidade que o Gustavo Lima construiu durante todo esse tempo. Tem desde 2019, eu acredito, né? A marca Boteco, no quesito de evento. Não lembro. E foi o primeiro Boteco que a gente foi em 2019, em São Paulo, realizado lá na... Muito bom, por sinal. Exatamente. E a galera vai esperando o quê? Um evento de sertanejo forró, né? Mais ou menos ali. No máximo, um funkzinho. Por quê? É muito diferente você ir num show do Jota Quest, dos Menotti, num espaço das Américas, que você já vai ali pra isso. Às vezes tem até venda de mesas, né? Que é um show mais intimista. Concordo. Você cansa menos. Agora, quando é um show estilo festival em um estádio aberto, só pegando ali no corpo o dia inteiro, é diferente, cara. É diferente. Eu tenho propriedade pra falar porque a gente já foi em muitos shows de Boteco, Vila Mix, festival mesmo de sertanejo de música, e a gente sabe que tem artistas que levantam mais o público nessa situação. O Jota Quest é uma banda que eu gosto muito e eu não me sentiria mal de estar no chão deles. Não, é uma das principais bandas do Brasil, hein? De MPB e tudo mais. Só que... E tem músicas pra cima, né? Só que as pessoas não vão esperando pra assistir um Jota Quest. As pessoas querem, no máximo, um Dennis DJ, assim, saindo do sertanejo. Um Dennis DJ, um chão de avião. O povo quer chão de avião, Léo Santana. É, pra levantar mesmo a galera. Zé Felipe, Felipe Araújo, podemos dizer. Até porque o Boteco, ele segue uma linha de artistas que eles têm parceria ou eles são sócios. Exemplo, o Bruno e o Daniel é do escritório da balada. Enfim, eu acho que pra uma capital tão adepta ao sertanejo e pra um evento que é sertanejo, não tem como negar, eu achei realmente que as participações deram uma desanimada na galera. Eu entendo o porquê. Eu acho que pra um festival, as escolhas dos artistas foram um pouco, assim, né? Deixou ali um pouco a desejar, na minha opinião, sim. Claro, Gustavo Lima, gente, é uma pessoa, é um artista que ele atrai muito. Vale muito a pena pagar por o ingresso dele, sabe? É meio que você tá pagando aquele ingresso pra ver o Gustavo Lima. Ele entrega demais, ele supera as nossas expectativas, um show dele é muito bom. Não, e o Boteco não é show só de uma hora, não, velho. Ele entrega muito. Rapaz, é cinco horas, é moda, é showman, é diferente. É diferente. Na dúvida, gente, já vai com o bolso preparado, se você que vai pagar a bebida, né? Não contratou ali o open bar. Vai, vai esquentando, já entra esquentado lá no Mineirão, já bebe umas na porta. Pra você ficar bem, curtir Jota Quest. Jota Quest tem umas músicas muito legais, né? Pra viver a vida. Os Menotti também chega na hora certa, do modão. O que eu não gostei é desse dubidoto. Não tenho nada contra eles, mas é porque eu não gosto de música eletrônica. Tipo, perturba a minha cabeça, assim. Não sei porquê, mas eu não gosto. A gente vai encaixar. Vai encaixar porque é festival. Vai chamar a galera pra frente. E aí, comenta aí abaixo o que vocês acharam. Deixa o dedo no like e se inscreve no canal. E... Fui! Gira a vinheta! Não, a gente vai embora. Eu tô com a mania de falar de gira a vinheta, gente. É porque eu... Não sei. Acho que eu quero fazer mais vídeo, viu? Beijo. É que hoje a gente gravou quatro, hein? Tchau, obrigado! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!